Um problema muito comum entre os homens é a irritação da pele após o barbear. Caso você tenha isso, provavelmente está se barbeando de forma errada ou sofre com foliculite. Eu sou José Roberto e hoje vou te apresentar algumas formas para amenizar esse problema. A primeira informação que você precisa saber é que se a irritação é frequente, muito provavelmente você sofre com a foliculite. E para tratar esse problema, eu sempre recomendo o Tend Skin. É um produto específico para o tratamento da foliculite e pode ser utilizado também na barba. Caso você tenha interesse nesse produto, é só acessar o site que está na tela. Vou deixar também na descrição, junto com o WhatsApp, da representante oficial da marca no Brasil. Mas quero te apresentar algumas informações importantes que podem te ajudar a amenizar essa inflamação, após se barbear. E a questão é manter a pele sempre hidratada, antes, durante e depois de se barbear. Afinal, quanto mais suave estiver a pele, menos resistência a lâmina encontra quando entra em contato com o seu rosto. As lâminas atuais com fitas lubrificantes, normalmente contendo glicerina ou vaselina, são ótimas para hidratar a pele ao barbear. A vaselina e a glicerina também ajudam, quando utilizados imediatamente após o barbear, para prevenir a sensação de queimação da pele. Outra coisa que ajuda muito, é deixar a região a ser barbeada bem encharcada durante 5 a 7 minutos, de preferência com água morna. Isso minimiza muito a irritação da pele, e é por isso que se barbear após o banho, é ainda mais fácil. Usar uma navalha ou um barbeador que não estejam afiados, também podem causar irritação na sua pele. E em alguns casos, podem levar até algum acidente. Então é muito importante você ter sempre os seus equipamentos muito bem afiados. O sentido que você vai passar a sua navalha, também pode causar irritação na sua pele. Então o interessante é que você passe a navalha na direção do crescimento do fio, e não contra ele. Mas a grande maioria das pessoas raspam contra o fio, para ter um corte mais rente à pele. Só que para evitar essa irritação na pele, o interessante é que a lâmina seja passada a favor do crescimento do fio. Caso você já tentou todas essas dicas e ainda não conseguiu resolver esse problema, o Tend Skin pode ser a solução. Não se esqueça de se inscrever no canal, para receber novas dicas e informações. Deixe aqui nos comentários se você tiver ainda alguma dúvida. Espero ter te ajudado e obrigado por assistir até aqui.